Estamos aqui no setor do peixe da Feira Manaus Moderna, que já está impactado pelo fenômeno das cheias. O Rio já está entrando na Feira Manaus Moderna e por determinação do prefeito Davi que nós colocássemos uma balsa ali do lado para fazermos o entreposto para que esses feirantes, esses permissionários não fiquem desamparados nesse momento. Nós vamos fazer aqui do lado, de forma emergencial, urgente, essa barricada, que vai ser na verdade uma espécie de barragem para que a água não se adentre para dentro de toda a Feira Manaus Moderna. Não se preocupe com a prefeitura da Feira Manaus Moderna, beleza? Posso contar com vocês e Deus abençoe de vocês.